Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço biquíni que tá fita, mas esse vídeo é especialmente pra quem tem muita dificuldade, então, bora lá! Meninas, primeiro pegar as fitas, o TNT, tesoura, fita 99, a fita inteira, fita 12,6 e fita 6,6. Então, bora, meninas! Vamos fazer o protetor na parte de cima, aí você corta a fitinha, passa em cima do TNT, corta a outra fitinha, passa em cima do TNT, eu gosto de fazer com essa fitinha mais fininha, a 6,6. Agora, vamos lá colocar no manequim, coloca bem em cima da auréola, meninas, olha como fica. Agora, vamos colocar a outra parte, tudo com um cuidadinho bonitinho, coloca bem em cima, meninas. Fica assim, perfeitinho, tá vendo? Olha. Agora, meninas, com a fita 99, olha a espessura dela. Opa, saiu aqui. Pega a fita 99, já estica ela, pra não esticar na pele da cliente. Você vem e vai passar bem em cima do liga. Subiu, aí passa a fitinha aqui atrás do pescoço, já pede pra cliente pra colocar a mãozinha atrás das costas, pra ficar mais fácil. Como é um manequim, é um pouquinho mais duro, mas dá certo também. Esticou a fitinha, assim, sendo a pele da cliente, e vem passando o dedinho. Não esqueça do pontinho que você fez, e em cima do liga, meninas, preste bastante atenção. Tô fazendo bem devagarzinho. Passou em cima do liga, cortou. Olha como que fica, meninas. Agora, vamos lá, pra parte de baixo. Cola bem em cima aqui. Opa! De novo. Cola bem em cima, e vem virando o manequim. Se fosse humano, aí já ia virando sozinho. Pede pra pessoa virar. Aí, você vem aqui, ó, não esquece de mandar a pessoa colocar as duas mãos aqui nas costas. Aí, passa a fitinha bem bonitinha, bem retinha, tá vendo, meninas? Sem ficar torta. Esticou. Passou. Agora, a parte da frente. Vem. Agora, é só cortar a fita. E vamos pegar agora a fita inteira. Fazer uma orelhinha. Fazer uma orelhinha. Cortou. Fica mais ou menos assim, meninas. Olha. Vê se vocês conseguem ver aí. Aí, estica pra não puxar na pele da cliente. E, eu tava esquecendo. Medi, meninas, três dedos acima da orelha. Dois dedos na lateral. Dois dedos na outra lateral. Essa é a medida que eu faço aqui no meu espaço. Agora, sim. Vamos pegar a fita inteira. Cortadinha já. Pega a orelhinha e coloca bem em cima do pontinho. Onde você fez. Olha. Agora, só. Opa. Pera aí. Colocou bem em cima. Agora, vem e desliza, ó. Tá passando o dedinho. Estica. Sem esticar na pele da cliente. Agora, dá uma cortadinha. Agora, meninas, vamos fazer o outro lado. Pega a fita inteira. Corta do lado ao contrário. Orelhinha, de novo. Tá vendo, ó? Agora, eu vou lá e coloco bem em cima. Vai ficar tipo uma casinha, meninas. Olha. Bem assim, ó. Aí, você vem, passa a mãozinha. Não pode deixar passar muito, tá? Por isso que você fez o pontinho lá. Agora, é só cortar. Cadê? Aqui. Pronto. Perfeito, né, meninas? Agora, é só preencher. Vem com a fita inteira e faz o preenchimento. Eu coloco o primeiro no meio pra não descolar em cima. Corto. Aí, eu vou preenchendo com a fita inteira. Ó como é legal, meninas. Fica maravilhoso esse biquíni. Preenchimento é mais fácil. E a prática leva à perfeição, meninas. É só vocês praticarem bastante. E não pode esquecer, meninas, do arremate. Olha, você pega aqui, ó. E põe bem embaixo, certinho, pra não desmanchar esse biquíni. Tá bom? Não esquecer do arremate. Olha como que fica bem firminho, ó. Perfeito, né? Ó. Agora, vamos fazer o outro lado. Corta a orelhinha. Pega a fita inteira. E vou colar bem em cima, onde eu marquei lá. Ó. Vamos marcar de novo. Ó. Três em cima. Três dedos em cima da uvéola. Dois dedinhos nas laterais. Dois do outro lado também. Agora, é só pegar a fita. E colocar bem em cima, meninas. Muito fácil. Deslizou. Cortou. Fazer outra orelhinha. Ó, como fica. Tô dando até um zoom pra vocês terem uma noção. E colocar em cima. Faz tipo uma casinha, meninas. Ó, como que fica. Aí, é só descer a fita. Descer a fita. Opa. Prontinho. Agora, é só cortar. Prontinho. Agora, o preenchimento, meninas, é fácil, né? Só preencher. Pega a fita, põe bem no meio pra segurar as duas pontas. Deslizou. Cortou. Colocou a fita. Deslizou. Cortou. Essa cor eu amo, meninas. Olha, dá um tchan mais. Deslizou. Cortou. Cortou. É bem tranquilo, meninas. Agora, não esqueça de finalizar. Pra não soltar o biquíni, meninas. Presta atenção. Coloca essa fitinha aqui embaixo, que evita de abrir. Olha que bonitinho que fica. Dá outra cara, né, meninas? Perfeito. Olha que biquíni maravilhoso. Essa cor eu amo. Gostaram? Ah, eu tô apaixonada aqui, meninas. Meninas, espero que tenham gostado do vídeo. Eu fiz bem pausado, bem tranquilo. Esses vídeos, essa série que eu vou fazer pra vocês, é pras pessoas que têm muita dificuldade. Então, o detalhe é bem. Filmei bem de pertinho, tá bom? Então, eu fiz o vídeo hoje da parte superior. Amanhã eu vou fazer a parte inferior. E a gente vai gravando o vídeo semanalmente pra vocês. Esquece de clicar aqui embaixo, no inscrever, pra ajudar no canal. E beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E beijão pra vocês. E... E aí... E aí...